Olá público do canal caçadores de cinema bem-vindo a mais um vídeo mas antes peço para vocês curtam o vídeo se inscreva no canal e ative o sino de notificações Halloween Ends bom sequência da nova trilogia do Halloween que é baseado no Halloween de 2018 e no Halloween Kills e que na verdade teve o primeiro Halloween a noite do terror de 78 o John Carpenter que teve outras sequências que foram ignorados o Halloween 2018 seria a sequência do Halloween de 1978 40 anos depois onde o Michael Myers foge do sanatório e começa a cometer um monte de assassinatos Halloween 2018 gostei Halloween Kills achei bem legal achei que é um gore muito bom mas esse Halloween Ends ainda bem que Ends filme ruim decepcionante Michael Myers pouco protagonismo não curti esse filme achei muito chato David Gordon Green nessa nova trilogia de Emily Cortes será o filme pareceu aquela produção em sem ânimo pareceu aquelas produção em sem ânimo tudo eu não vou dar muitos detalhes não vou entrar em spoiler mas só avisando assistam por conta e risco cada um tem uma opinião às vezes você pode assistir e gostar do filme mas sinceridade eu achei o Halloween antes bem chatinho filme não engrena demora ainda para acontecer o terror e não e quando acontece não é satisfatório achei essa sequência aí muito chata achei totalmente desnecessário fazer o filme como foi feito não curtir o filme não lá essa trilogia foi fechada ok fizeram uma nova mas não me agradou nem um pouco sendo bem sincero ser realmente é muito desnecessário mas vale a conferida assistam filme quem quiser assistir eu por exemplo eu gosto de assistir todos os filmes então não desaconselho ninguém a ver o filme desejo toda a minha opinião mas a pessoa tem que assistir e tirar suas conclusões também então pessoal espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima veja e aí e aí e aí e aí e aí e aí